Fala sobre o Oumuamua, isso aí, o cientista de Harvard, quais os argumentos dele? Oumuamua, o que é o Oumuamua primeiro? Lá em 2017, um desses telescópios que fica monitorando detectou um objeto, e aí é o seguinte, você faz o cálculo na hora, é um cálculo simples, quando eles fizeram o cálculo, eles viram que a órbita dele mostrava que ele não era do sistema solar, ou seja, ele veio de um outro sistema e entrou no nosso sistema solar, e ele tem uma forma, ele não é redondo, ele não é esférico, ele não é nada disso, ele tem uma forma, um charutão assim, entendeu? Ele tem quatro vezes mais comprimento do que largura, o tamanho dele, assim, a gente não sabe muito ao certo, porque ele passou muito rápido, ele é muito pequeno, então tem muita incerteza nisso aí. Bem, então passou esse objeto aí, hoje acho que ele tá lá pra lá de Netuno já, entendeu? E é um objeto interestelar, foi o primeiro objeto interestelar que a gente conseguiu detectar, que é legal pra caramba. Até aí, beleza. Aí, um que é o tal do pesquisador de Harvard, chama Avilob, Avilob, que escreve o nome dele, ele fala, cara, que o Oumuamua, na verdade, é um equipamento enviado por uma civilização extraterrestre desse sistema, pra vir aqui estudar o nosso sistema, entendeu? E ele escreveu até um livro sobre isso, chama Extraterrestre, o livro dele, é muito, eu tô com ele, num linteiro ainda, tô no terceiro capítulo, cara, e é aquele negócio, né, cara? Enquanto a gente não prova, ele parte desse princípio, né? Então eu vou trabalhar em cima dessa hipótese aqui de que é um objeto que foi mandado e tal. Qual que é o grande problema? Tentaram procurar transmissores, retotransmissores com radiotelescópio, né? Pra ver se emitia algum sinal de onda de rádio dele, porque se ele é um objeto que alguém mandou, ele tem que tá comunicando, porque senão qual que ia ser o... não ia ter graça, né? Você manda e ele não comunica com você? Então não foi encontrado nada nesse objeto, nem nada disso, sabe? Então, assim, é... e hoje já tem aí, por causa da composição química dele, então, já se sabe mais ou menos que ele veio de um objeto que parecia Plutão, só que num outro sistema, e chegou aqui. Mas o Aviloéb aí, cara, ele é detonado, a comunidade aí. Bate nele. Só que ele tem uma chancela muito grande, né, cara? Porque ele é astrofísico de Harvard, né? Mas da onde ele levantou essa? Ele levantou essa pra, tipo, fazer um meme? Porque, da onde o cara tirou? Cara, mas um astrofísico de Harvard não vai levantar uma coisa pra fazer um meme. Ah, mas não, mas ele fala, não, foi outro alienígena, foi um alienígena. Exato. O pessoal que fala é que ele quer ganhar grana, cara. É que quer ganhar... É, vai vender livro pra caralho. Aí volta naquela minha pergunta que eu falei. Você fala uma coisa que você não acredita tanto, mas que deu bafafá no mundo científico. Você defende até a morte? E esse cara vai mudar a cabeça desse cara agora. Então, mas aí você não vai mudar porque ele tá ganhando a grana dele, né, cara? Então, você... Enquanto ele estiver ganhando grana, ele não vai mudar de ideia. Mas aí, cara, mas aí foge um pouco, porque é o seguinte, você tá lidando com uma coisa com a ciência, né? Cara, eu defendo essa teoria aqui, mas agora eu descobri isso aqui que combate ela. Beleza. Agora, eu tô com... Porque o dele não é uma teoria, né? O dele é uma... Loucura. Loucura. Que ele tá ganhando a grana dele. Como que você vai chegar pra ele? Ele vai falar que não é, cara. Ele vai falar, então você paga as contas aí, entendeu? Então, é muito... É aquele negócio que eu falei, cara. Quando parte pro lance da desonestidade, é que começa a ficar terrível, entendeu? E ele é, ele participa aí de seminários, eu já vi até ele participando e a galera detona ele, cara. E ele tá meio assim, cara, eu tô ganhando minha grana, cara. Entendeu? Então, meio que foda-se, sabe? É terrível, né? É terrível, mas tá aí. E como que ele tá ganhando grana? Por conta de visibilidade? Livro, cara. Livro, visibilidade. Vende os bagulhos dele. Ele dá entrevista em todos os jornais, todas as redes de TV. O livro dele tá vendendo pra caramba. É best-seller e tal, entendeu? E como é que... O que que ele usa pra defender isso? Tipo assim, sei lá, teoria das cordas? O que que ele usa? Não, cara, ele... Aí ele começa lá, né? Não, ele começa a falar. Só falar direitinho umas palavras difíceis. Mas é, mais ou menos isso. São uns keywords, né, que a gente fala, né? Alguns palavras chaves e ele vai encaixando ali. Cara, esse é tipo um coach, né? Cara, você é o maior picareta de todos que não sabe e vamos enrolar umas pessoas. Ó, eu sou bom de entender, mas... Mentir nesse nível é muito ninja. Ó, não foi provado nada. A gente não viu ele direito. Então, como você não tem muita evidência observacional, porque ele passou muito rápido e é muito pequeno, você abre esse leque de hipóteses, né? Pode ser um aerolito do Chapolin. Pode ser. E pode ser uma nave alienígena, entendeu? Tá ali. E ele pegou aquela hipótese e engrandeceu ela. Já que vocês não conseguem provar que não é, eu vou... É por aí. É esse que é a história. É por aí Tchau Tchau Obrigado.